O barulho, bagunça, bebida demais, isso é um... Sim, sim, mas a... Sim, mas assim, o senhor acha que essas atitudes vão ser, assim, vão ser saudáveis para as pessoas que às vezes não tem nada a ver, que não estão fazendo bagunça, que querem aproveitar, serem proibidas de aproveitar, no caso, de poder andar, ir e vir, no caso? Não, isso não, o que ande, o direito de ir e vir é o direito do cidadão, mas não bagunça, direto e reto. Sim, sim, o senhor concorda em alguns pontos, mas não em todo o código. É, não, em todo o código. Ah, tá. A vida, eu concordo que tem que ter um limite. Essa zoeira aí, tirar os segos dos outros, deixar os pessoas dormindo de noite. Sim, tá certo, então, obrigado pela sua colaboração. Como é que é o seu nome? Meu nome é Sandro Cristóvão do Orchidão. Tá bem, Sandro. Obrigado pela sua colaboração e que as pessoas da cidade possam opinar a respeito disso e refletir, porque são coisas que impactam na vida de todos nós, né? É, é verdade. Isso aí eu concordo que tem que botar um limite, tem que ter um limite. Não tirar o direito do cidadão de vir, mas conversação, tem um limite de negócio de diálogo demais. Tá bem, então. Isso aí não serve. Claro. Eu tiro sempre dos outros. Certo. Muito obrigado pela sua colaboração mais uma vez. Uma ótima tarde para o senhor, tá? Muito obrigado. Obrigado.